A equipe de reportagem da TV Rio Garças recebeu algumas reclamações na tarde de ontem, terça-feira, dia 29 de março de 2022, informando de que os alunos do período matutino da Escola Estadual Doutor Itrio Correia não teria recebido merenda na data de ontem. O motivo? A empresa que ganhou a licitação no pregão realizado pela Diretoria Regional de Educação do Estado não teria fornecido os alimentos para que a merenda fosse feita. Em nota, a Escola Estadual Doutor Itrio Correia informou que A direção da Escola Estadual Doutor Itrio Correia, gestão 2021-2022, também membro permanente da Câmara de Negócios de Alto Garças, responsável pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar das escolas públicas estaduais de Alto Garças, neste ato coordenada pelo professor Alessandre Anjos da Silva, passa a informar de forma oficial a todos os interessados que, devido ao não fornecimento da merenda apregoada no pregão presencial nº 1-2022, pela fornecedora credenciada e vencedora no pregão, Rosilene Mê, a confecção da merenda escolar da Escola Estadual Doutor Itrio Correia fora interrompido na data de 29 de 3 de 2022, terça-feira, onde o intervalo fora suspenso e, consequentemente, os alunos dispensados mais cedo. A direção escolar já mobilizou todos os esforços no sentido de regularização da situação, inclusive informando a DRE de Rondonópolis, bem como solicitando a notificação à fornecedora em questão e, posteriormente, desabilitação do certame. A direção, por fim, informa a sua comunidade que, mesmo em face do acontecido que gerou transtorno na unidade escolar, a direção escolar, ao colegiado de profissionais, aos alunos matriculados, que esta situação já se encontra em vias de regulamentação. A empresa, que atende a cidade de Alto Garças, também atende as cidades vizinhas de Alto Taquari, Alto Araguaia e Araguainha. Com imagens de Patrick Marlon, Luiz Otávio Borges, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação. Mato Grossense de Comunicação Mato Grossense de Comunicação